Olá, boa tarde. Será instalado hoje aqui em Brasília o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A solenidade começa daqui a pouco no Ministério da Justiça e terá a participação do presidente Michel Temer. Quem está lá e conversa ao vivo com a gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, Roberto. Essa cerimônia marca a implementação, a constituição do Conselho Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social, um dos instrumentos que estão previstos na lei que criou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então, vamos tentar explicar um pouquinho como é que vai funcionar tudo isso. A lei que criou o SUSP foi sancionada pelo presidente Michel Temer em junho desse ano, depois de tramitar lá no Congresso Nacional. E ela tem o objetivo principal aí de tentar integrar, promover a integração da atuação dos órgãos de segurança pública, da União, dos estados, dos municípios, também do Distrito Federal e promover uma articulação maior, uma coordenação maior entre todos esses órgãos, como polícias civis, militares dos estados e do Distrito Federal, também guardas municipais, corpos de bombeiros e, claro, a Polícia Federal, por exemplo, e Polícia Rodoviária Federal. E a partir daí estão previstas uma série de medidas, como uma padronização maior aí dos procedimentos, também das informações, justamente estatísticas, para facilitar, inclusive, a formulação de políticas públicas. Também devem ser realizadas operações combinadas com a participação de vários órgãos, vários desses órgãos aí em rodovias, ferrovias, enfim, terminais, portos, aeroportos. Então, a ideia toda é promover uma maior articulação. Outras medidas, por exemplo, deve haver um maior trabalho de qualificação dos profissionais envolvidos aí na área da segurança pública em todo o país, com a oferta de vagas aí em cursos de especialização, também a realização de estudos estratégicos. A lei também prevê aí que estados e municípios têm a obrigação de gerar e de fornecer dados atualizados para a União, para facilitar a elaboração aí de políticas públicas. O Ministério da Segurança Pública, criado pelo governo federal, ele também trabalha para unificar os processos aí de registros de crimes em todo o país, com o Boletim Nacional de Ocorrências. E aí, a União vai ter a função principal de coordenar todo esse processo, vai estar à frente de todo esse processo, de toda essa política nacional de segurança pública. E aí entra a questão do Conselho Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social, que vai ser instituído hoje. Esse Conselho, ele vai ter a participação aí de representantes de todos esses órgãos que eu falei, também de representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Academia e da Sociedade Civil, especialistas, para justamente atuar também na formulação, pensar todas essas questões aí de segurança pública, atuar na formulação de políticas públicas, especialmente, fazer um acompanhamento e um controle das medidas que estão sendo adotadas, das ações nessas áreas e também o alcance de metas aí nessas áreas. Então, tudo isso vai acontecer daqui a pouco aqui no Palácio da Justiça, sede do Ministério da Justiça aqui em Brasília. A gente segue acompanhando tudo. Por enquanto, eu volto aí com você no estúdio, Roberto. Ótimo, João Pedro. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E no nosso Twitter, arroba TV NBR, você encontra mais informações sobre a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a solenidade de instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com a participação do presidente Michel Temer. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.